Agora vocês vão conhecer uma história emocionante. Depois de seis anos de espera, a alegria e a emoção de adotar o primeiro filho e também a expectativa para comemorar o Dia dos Pais. Vamos ver? O sonho da Carla e do Flávio era um dia ter filhos. Só que o casal, que está junto há 20 anos, não poderia ampliar a família por meio do método tradicional. Foi quando, em 2016, eles tomaram uma decisão. Entraram na fila de espera de adoção de crianças. Foi essa decisão que foi aquele gatilho que dizia, agora é o momento. E a gente sempre pensou assim, ter filho não é simplesmente botar um filho no mundo para ele passar necessidade, para ele passar trabalho. Não. Primeiro nós temos que ter uma estrutura boa. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma estrutura muito boa, eu e minha esposa, para dar esse amor, esse carinho, as coisas que ele precisa. Pois é, sonhos são feitos para serem realizados. Depois de seis anos de espera, o momento mais aguardado chegou. Há 14 dias, Carla e Flávio se tornaram pais adotivos de um menino de três meses de idade. Que por questões legais, não podemos mostrar o rosto, e nem precisa. A alegria e a emoção do Flávio de ter o primeiro filho já mostram tudo. Quando ele veio com o assistente social, foi uma emoção tão grande assim que... Não sei, o coração começou a disparar, sabe? E quando nós pegamos ele no colo, parece que ele já fazia parte de mim, sabe? Ele já era meu filho. Eu senti isso aí, quando eu peguei ele no colo. Ele ficava me olhando, olhando para a mãe, sabe? Então, foi uma coisa assim, emocionante demais, sabe? Uma coisa que não tem explicação, não existe palavras no mundo que possa descrever. O que eu senti, foi uma coisa maravilhosa demais. E pelo visto, a chegada do bebê mudou muita coisa por aqui. Principalmente, a rotina do casal. O guarda-roupas virou o guarda-fraudas. E olha o tanto que tem aí. Olha, a Carla garante que a missão mamãe só está sendo tranquila porque o papai de primeira viagem está se saindo muito bem. Qual a nota dele, Carla? Ah, está sendo nota mil, meu Deus. Ele ajuda um monte, ele ajuda a trocar, ele ajuda a dar banho, ele passa a roupinha dele, tudo dá o mamar, você cuida o horário direitinho, tudo tem que ver. E pelo jeito, não sai do colo. Não sai, não sai do colo. A gente não deixa ele chorar. A gente fica, quer pegar ele para ele não chorar, senão ele chora, daí ele pega, e daí eu estou dormindo, ele acorda, ele vai atender, tudo. Ele ajuda um monte. Nesses seis anos de espera dele, eu venho acumulando. Na minha vida, na vida da minha esposa, a gente dá o carinho, o afeto, toda a atenção para ele, sabe? Eu sempre digo assim, o mundo gira em torno dele. Nossa, nossa vida não tem mais sentido. Ele é tudo para nós hoje. Ele é tudo ele. E o mais incrível dessa história é que no próximo domingo é o dia dos pais. E o Flávio tem motivos de sobra para comemorar. Por quê? É a primeira vez que ele vai aproveitar essa data sendo pai, porque é o primeiro filho. E também é o aniversário, aliás, o mês-versário do bebê. Flávio, uma data tão especial é o próximo domingo, né? Com certeza. Além de dia dos pais, que é o meu primeiro dia dos pais, que é uma coisa muito emocionante, é os três meses dele. Então, vai ser dupla comemoração, sabe? Vai ser uma coisa assim que está... Meu Deus, o coração está disparado. É tanta emoção que a gente não sabe o que vai... Meu Deus, olha, é uma coisa assim maravilhosa. Vai ter um churrasco? Com certeza. Vamos fazer um churrasquinho para ele. Pena que ele não pode comer, mas... Ele vai ficar... Já vai sentir o cheirinho. Ele já vai ficar... Fazer um bolinho para ele pequenininho. Entendeu? Nós temos uma forminha bem pequenininha, tamanhinho dele, com um bolinho, com o nomezinho dele. Vamos aproveitar. Feliz dia dos pais, né? Obrigado, obrigado. E feliz mês-versário. Obrigado, tio. Tá bom, tá bom. Agora é hora de dormir e descansar no colinho do papai. Pois o domingo está logo ali. E promete muito amor e carinho. Dorme, meu filho. Dorme, meu filho. Dorme, meu filho. Dorme, meu filho.